Fábio, manda lá. Ô mestre, olha só, agora eu queria entrar naquelas histórias de porrada mesmo. Tem um vídeo muito famoso, mestre, de vocês visitando, os irmãos visitando uma academia de judô, né? E aí tá todo mundo lá, né? Claro, né? Fazendo treino normalmente. E tem uma passagem específica ali, um momento ali, que o Reuler, né? Acho que o Reuler finaliza ali um judoca várias vezes ali e ele levanta já meio contrariado e inclusive xingando, né? Assim, em inglês, é, exatamente. É o Reuler, né, bicho? O que você queria? Exatamente. Ele não conhecia, pra gente era normal aquilo. Mas como que era, mestre? Conta aí o clima, né? Como que era a reação desses judocas em ser finalizado diversas vezes? Conta pra gente aí esse clima aí. O que acontece é o seguinte, viu? Eu tava dando aula aqui nos Estados Unidos já há bastante tempo e uma vez um amigo meu, um dos meus alunos, falou, olha, tem uma academia de judô aqui em Los Angeles, que é onde a equipe de judô do Japão Olímpica treina quando eles estão na cidade. Esses caras são os caras mais marrentos que tem no judô, são eles. Então, eu falei, olha, vamos lá dar um treino, entendeu? Eu levei, naquela época, primeiro eu levei uns alunos meus, tudo faixa branca, faixa azul, faixa roxa, tudo garotada de garagem americano que não tá acostumado naquela escovação de Brasil, entendeu? Então eu levei um grupo de pessoas lá dentro comigo, uns alunos, e eu fui lá também. Quer dizer, a gente treinou com o pessoal lá. Os alunos meus, com faixa preta de judô, não sei o quê, os alunos, como eram alunos sem aquela espelha, em aquela cancha de campeonato, de luta, era tudo aluno individual, viu, aqui, defesa pessoal e tal. Quer dizer, o pessoal foi lá e se deu bem, ficou um negócio equilibrado com o pessoal do judô, entendeu? O chefe lá, o tal do Steve Sacks, que era o cabeça na parada, eu treinei com ele, deu umas duras nele também, mas era só eu com ele, mas o resto dos alunos houve aquele equilibrado. Às vezes o aluno caiu numa posição e não conseguia sair direito, porque o pessoal era mais forte, que tinha experiência de mobilização, quer dizer, caíram em umas posições meio assim, mas foi um treino meio pau a pau com esse pessoal do judô, com esses alunos meus que eram principiantes. Um mês depois, chegou aos meus ouvidos, que esse cara do judô falou, a gente deu uma surra no pessoal do jiu-jitsu, o boato era esse, que não é verdade. Nessa época, o pessoal tinha, os primos e irmãos tinham vindo do Brasil para cá, para a gente fazer aquele seminário com o Chuck Norris, acho que foi 87 isso, se não me engano. Entendeu? 86, 87. Estava o Renzo, estava o Hillion, estava o Carlos Machado, o Carlinhos, o Soneca, estava o que mais? O Soneca Machado, o Carlinhos Machado, estava o Helson, todo mundo que foi fazer o seminário, entendeu? O Reuler, o Royce, o Rickson, para fazer um seminário em Las Vegas com o Chuck Norris. Quando eu soube que o pessoal do judô tinha falado daquela besteirada toda, a gente falou, vamos fazer uma visita aos caras do judô com outro time agora, com o time A. Aí voltamos no pessoal do judô. Aí foi aquela brincadeira, né, Luiz? O pessoal batia igual a máquina de escrever, entendeu? Metralharam todo mundo, finalizaram todo mundo, e nessa confusão toda, o Reuler acabou caindo com o tal do Steve, que era o cabeça da parada lá. Ficou baixinho, troncudozinho, entendeu? Marrentinho aberto. E o Reuler treinou com o cara e deu uma dúvida e finalizou o cara. Só que quando o Reuler pegava o pescoço dele, ele botava o queixo para dentro, entendeu? Quem no judô, parece que você botou o queixo para dentro, você não pode apertar o pescoço, o queixo da pessoa. E o Reuler não queria saber, atropelou o cara de qualquer maneira. O cara ficava doido porque ele falou, botei o queixo, mas ele estrangulou. Eu falei, ah, não, o queixo é teu. Conclusão. O cara se levantou, salva-bete, não sei o que, reclamando. O Reuler, que não falava inglês nenhum na época, falava muito pouco inglês, só entendeu a parte do salva-bete. Aí falou, porra, quero sair na porrada com o cara, não sei o que, queria arrebentar o cara. Aí eu falei, não é nada disso, calma, botei e brulei todo mundo para ir embora, porque tinha alguém chamando polícia já, não sei o que lá. E a gente acabou saindo fora e foi isso. Mas é porque o Reuler realmente é um cara, como a gente sabe, pavio curto, pegou o cara num jogo duro do que ele deu no sujeito, o cara que quis escapulir, fazendo essa, para poder se defender no estrangulamento, que não resolve, não funciona e nem deve ser feito dessa maneira. Portanto, azar dele. Tomou uma dor e ficou por isso mesmo. Nunca mais falaram nada e acabou o descarador. Ô, mestre, mas então foi o pior azar da vida de um ser humano, pegar o time dos sonhos do jiu-jitsu, justamente nessa hora. É a lei do carbo. O cara foi dizer que tinha dado a dor no pessoal do jiu-jitsu, uma semana depois estava todo mundo lá dentro, falei, nunca mais esquecer isso. Quantos, né? Eu tenho um vídeo dessa brincadeira também, tudo filmado e tal. Tanta gente batendo, a câmera ficava assim, porque eu queria pegar todo mundo fazendo, que engraçadíssimo o negócio. Que engraçadíssimo o negócio da música. Que engraçadíssimo o negócio. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL